Hoje eu vou te ensinar a fazer essa edição incrível, inspirada no filme Doutor Estranho e vamos usar o aplicativo PS Touch, vamos lá? Fala editores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ro, artista e criador de conteúdo aqui ó, da plataforma e do Instagram, Roedito. E gente, mais uma vez eu troquei de cenário, tá certo? Enquanto a gente não tem verba aí, a gente vai continuar com esse cenário aqui. Então é isso gente, hoje é uma edição de Doutor Estranho, um dos meus personagens favoritos da Marvel e de qualquer super-herói que tiver aí, por aí no meio do mundo. É um dos meus preferidos, então gente, eu resolvi criar a partir de uma foto minha, uma arte do meu personagem favorito que é o Doutor Estranho. Então hoje eu vou te ensinar a fazer aqueles prédios assim, distorcidos, aquelas coisas assim muito doidas e quem assistiu o filme sabe, né, que lá tudo é sem sentido assim. Tem sentido, mas é sem sentido. Então é isso gente, vamos pra prática de hoje. Então deixa o teu gostei, se inscreve no canal se você for novo. Me segue no Instagram, tá certo? Lá tá rolando muitas coisas legais que vocês vão gostar. E é isso, vamos lá! Bem, então vamos lá, né? A edição não tá difícil, tá gente? Não tá difícil de se fazer, parece difícil, mas eu vou mostrar pra vocês como é bem facinho de fazer e se vocês quiserem testar, praticar, então fiquem à vontade. Então vou aqui adicionar a primeira imagem, que vai ser a imagem do fundo. Basicamente a base, né, o chão, que é como se fosse o topo de um prédio, era a minha intenção, fazer como se fosse um topo de um prédio. Daí o que é que eu vou fazer com esse fundo? Vou recortar com a ferramenta seletor de polígono, esse que você tá vendo aí. E no seletor de polígono, o que é que eu vou fazer? Vou lá em cima e vou mostrar o ponteiro. Depois de clicar em mostrar o ponteiro, eu vou fazer aquele processo de tocar lá do lado esquerdo e arrastar do lado direito. Então eu vou fazer isso até fazer uma seleção na imagem. Agora eu vou vir aqui em ferramenta seleções novamente e vou extrair, tá certo? E vai ficar só essa parte aí depois que fez a seleção. Daí eu vou ocultar o ponteiro, deixa pra lá, tá certo? Pronto, ocultei o ponteiro e vou cancelar a seleção. Pronto? Então, deu pra entender, né gente? Se não deu pra entender, comenta aqui ou então volta no vídeo. Daí eu vou pra essa última camada, vou lá adicionar outra imagem. E essa outra imagem é essa daqui dos prédios, tá gente? É a cidade que vai fazer o background da minha imagem. Então, feito esse background, o que eu vou fazer aqui? Vou lá na primeira camada, vou aqui no E, tá certo? Vou novamente lá no E e clico em distorcer. Por que que eu vou distorcer? Porque o jeito como essa imagem tá, não tá direcionada com a imagem de trás. Vou te explicar melhor. O ângulo, pronto, resumindo. O ângulo não tá, é igual a imagem lá de trás. Essa imagem, ela tá mais deitada. A da frente, ela tá mais deitada. E o ângulo de trás, ele tá mais voltado pra frente. Um pouquinho mais deitado pra frente. Se não deu pra entender, gente, eu não sei como explicar. É isso daí mesmo. Então, vou aqui adicionar outra imagem. Que é a do prédio. Que é a do prédio que vai ficar aqueles prédios que vão ficar de cabeça pra baixo. Então, vou dar aqui em OK. Vou aqui em mais, duplicar camada. Depois que eu dupliquei a camada, eu vou pegar o primeiro prédio que eu coloquei. E vou virar ele de cabeça pra baixo. E vou ajustar ele mais ou menos aqui. E o outro também, eu vou fazer o mesmo processo. E o outro também, eu vou fazer o mesmo processo. Feito tudo isso, agora eu vou adicionar aqui uma imagem como se fosse um universo. Vamos dizer assim. Pois o filme retrata muito essa parte do plano universal, do plano espiritual. Então, vou pegar essa imagem aqui. Agora, eu vou lá em cima, novamente. No E. Daí, eu vou clicar aqui em Atenuar. Agora, aqui em Atenuar, como vocês já sabem, ele vai criar um degradê que vai mesclar duas imagens. Essas duas imagens não são tão iguais. Mas, no final, eu vou desfocar essas duas imagens e elas vão ficar como uma só. E também os ajustes de cores que vocês vão ver já já também, tá certo? Vou aqui adicionar outra imagem. Que vai ser a da minha roupa. Que eu recortei de outra imagem. Pra estar colocando a minha cabeça aí por cima. Então, eu vou aqui em Transformação. Vou estar ajustando aqui o tamanho dela certinho. Nesse cenário, vamos dizer assim. Daí, eu vou adicionar outra imagem que vai ser a minha cabeça. Aqui, eu não tive muito bem uma proporção, né? Então, eu acho que a minha cabeça nesse tutorial ficou maior. Não era pra ter ficado desse tamanho, mas... Ok. É, vamos relevar isso, né? Então, eu vou aqui diminuir a opacidade da minha camada, da minha cabeça, tá certo? E vou lá na borracha. E na borracha, eu vou apagar de acordo com a minha capa. Aqui, eu tô apagando a minha cabeça, tá certo, gente? Então, eu vou passar aqui, ó. Por cima desse negócio aqui, que tá um pouquinho transparente, da minha camada. Então, eu vou ajustar aqui como se fosse pra fazer a minha capa. E pronto. Vou aumentar aqui a opacidade da minha cabeça. Da minha cabeça. Enfim, gente. Fiz todo esse processo. Agora, eu vou fazer outra coisa. Deixa eu só ajustar aqui os mínimos detalhes. Que eu sou muito detalhista nesse negócio. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Pra gente tá terminando essa parte de junção da minha cabeça com o meu corpo, entre aspas. Então, eu vou aqui na capa, né? Na camada capa. Eu vou aqui em carimbo, tá certo? Na ferramenta carimbo. Daí, eu vou colocar a origem. Aqui tem origem e tem pincel. Eu vou colocar a origem, deixar ela branquinha. E vou puxar o pincel pro lado direito. Agora, aqui do lado direito, eu vou diminuir aqui o tamanho. Vou colocar a origem aqui, bem aqui. E vou arrastar pra juntar essas duas camadas. Pronto, gente. Não ficou mais aquele espaço branco que tava entre a minha cabeça e a capa, né? Pronto. Deu pra entender, gente? O que que eu vou fazer agora? Eu tenho certeza que eu tô falando isso. O que que eu vou fazer agora? Mas, o que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou aqui na minha cabeça. Vou lá. Agora, vamos usar ajuste de cores. Eu vou aqui em saturação. Agora é a parte de ajustar todas as cores da imagem. Fizemos a montagem. Agora, os ajustes. Pronto. Vou aqui em saturação da minha cabeça e vou diminuir. Eu quero que a minha cabeça, como tá uma parte individual, Eu quero que ela fique de acordo com a cor da mão da minha capa. Vocês vão perceber isso já já, tá certo? Então, o que que eu quero? Eu também vou ajustar as cores da minha capa, tá certo? Vou ajustar as cores porque eu quero que também fique parecido com ele. Então, na mesma camada da minha cabeça, eu vou aqui aumentar um pouquinho as áreas claras. Vou aqui no canal verde e vou deixar um pouquinho mais puxado pro roxo. Por quê? Porque a mão do doutor estranho nessa imagem, ela tá um pouquinho desaturada e um pouquinho puxado pro roxo ou pro vermelho. Então, eu deixei assim e eu acho que ficou muito bom. Bem, agora eu vou aqui na ferramenta carimbo. Vou tirar essas duas espinhas aqui que estão na minha cabeça. Pronto. Eu acho que ficou. Agora sim, ficou bom. Se você não souber como é que faz isso, tem um vídeo aqui ensinando como é que faz, tá certo? Então, gente, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aqui na minha camada da minha capa, né? E vou tá ajustando os níveis pra ficar agora um pouquinho parecido com a camada da minha cabeça. Então, eu vou aumentar aqui as áreas claras. Vou na camada do canal vermelho. Vou puxar um pouquinho pro vermelho. Só um pouquinho. Assim. E agora eu vou no canal azul e vou puxar um pouquinho pro amarelo. E pronto, gente. Olha como ficou muito bom. Ficou assim, muito mesclado. Vamos dizer assim. Então, gente. Agora vamos colorir os prédios lá de detrás. E nesses prédios a gente vai fazer o que? Outra ferramenta diferente. Não vamos em atenuar. Vamos aqui em efeitozinho e em colorir. Agora em colorir você tem a intensidade, a luminosidade e a cor. Eu vou aqui em luminosidade. Vou abaixar a primeira luminosidade. Agora eu vou aqui em cor. Vou pegar aqui com o Tagosis. Vou pegar uma cor lá daquela galáxia lá. E pronto. Olha como ele vai ficar. Vai ficar assim nesse azul. Claro que eu não vou deixar assim tão forte, né? Então eu vou diminuir aqui um pouquinho a saturação. A intensidade que eu vou fazer. 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 E eu vou fazer. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto